Coisa muito maluca. O anticoncepcional mais famoso que existe chama-se IAS. Chama-se IAS. Quer dizer, se você tomar errado... Lá vem a piadoca, hein? Vai completar o Yasmin. Não, não, Yasmin não. Que isso? E parabéns pra mamãe! Pode sair desse vídeo aqui que eu não tô gostando do rumo que ele tá tomando. Agora entendi por que Michael Jackson foi um vez melhor cantor no Grammy P. Que ele virou branco. KKKKKKKKKKK